Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar essa nova da Kulora que saiu, que é do Japão Que eu achei ela super mega bonita Olha só Ela é de Shibuya, Japão E aqui eu vou começar pelos acessórios, mostrando os acessórios dela Vê com uma escova, uma bolsa e esse passaporte Pra gente ler sobre ela, sobre a boneca Aqui dentro da bolsa eu coloquei esse peito de cabelo que não veio com ela Que eu uso como aqueles pauzinhos de espaguete Que você pega assim, ou com a quebra humida Não sei se é xuxi e espaguete que pega Só sei que eu coloquei aqui dentro E eu achei muito fofo E depois eu vou tentar achar um leque pra ela também No passaporte tem sobre a boneca Qual classe ela estuda E aí tem outras línguas Tem a classe favorita dela A classe que ela menos gosta A cor favorita Essas coisas Tipo a idade dela, que é 1600 andando E todo mundo sabe E a escova é feita, como todo mundo sabe Que já tá acostumado aqui E agora eu vou mostrar pra coisa mais importante Que é a boneca Não importa os acessórios É, quem importa é a boneca E ela é a mesma coleção que a Lorna A Lorna Só que esse passaporte não é a da Lorna É dela mesmo Viu com ela E ela hoje Tá Ela Eu vou começar pelo rosto dela O rosto da boneca O que eu acho mais importante é o rosto Que eu acho muito bonito o rosto Eu acho que foi o que deu mais glamour a ela Ele deixou ela mais bonita O cabelo dela é o básico Não tem nada diferente não Mas só na frantinha que tem gel Que nas outras eu não sei se tem gel Aí tem o lacinho dela O lacinho dela Que é um leque na verdade Que é dois leques de um lado Tem fechado E aí esse coraçãozinho com a deitadura dela E aqui tem Os morcegos do cabelo Ó Ceguinhos no cabelo E aqui tem o climono dela E tem a faixinha dela A faixinha A saia dela é desse jeito Cheio de leques por baixo E um velzinho por baixo E os sapatos eu achei muito bonitos Aqui ó Tem o leque É rosa Por baixo e em cima É preto Então amiguinhos foi isso Espero que vocês tenham gostado Tchau e até os próximos vídeos e Reviews e coleções Tchau 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 Tchau